Bom, vamos lá, companheiros. A semana foi dominada pela grande enrolação no STF. Queria, primeiramente, chamar a atenção de todos para o espetáculo degradante que foi essa discussão do habeas corpus, do pedido de habeas corpus da defesa do Lula, dentro do STF. Os ministros do STF se revezaram lá, uns a favor da admissibilidade, que foi o que foi votado até agora, da discussão do habeas corpus e outros contra. Ora, eles se revezaram lá, falando coisa que 99% do país não sabe o que é que eles estão falando. Mas, o que é mais interessante, evitando tocar no problema-chave da discussão, que é o problema da Constituição Nacional. O que é justamente, curiosamente, ironicamente, é a função do STF discutir problemas constitucionais. Então, desse ponto de vista, não se discutiu, na maior parte do tempo, nenhum problema constitucional. se falou de súmula, se falou de teorias sem perna em cabeça sobre o habeas corpus, a doutrina do habeas corpus no Brasil desde 1500, e assim vai. Isso daí é interessante, porque, na medida em que os juízes evitaram o problema-chave da Constituição, a Constituição diz muito claramente que ninguém pode ser condenado a não ser, depois do processo transitar em julgado, ou seja, se esgotarem todas as possibilidades de recurso, é uma coisa óbvia, os juízes não tocaram nesse ponto, é como se ele não existisse, e ficou tudo por isso mesmo. O advogado do PT levantou essa lebre, muito, na minha opinião, muito timidamente, colocando o problema da Constituição, mas sem falar que os 11 capas pretas lá, estavam atropelando a Constituição na maior cara de pau. já haviam atropelado a Constituição ao votar aí uma jurisprudência absurda que violava a Constituição. Essa é uma coisa constante no Brasil, os brasileiros aí de esquerda e de direita, os políticos de esquerda e de direita, falam de democracia o tempo todo, mas ninguém se dá conta de que se você tem um órgão estatal que passa por cima da Constituição o tempo todo, isso daí não é democracia. Em nenhum sentido imaginável da palavra. Uma coisa totalmente grotesca, o que aconteceu ali, um jogo de empurra-empurra, de distracionismo para não entrar no problema colocado. Vocês devem ter notado, os que tiveram a paciência de assistir o espetáculo grotesco, que os próprios juízes que defendem o habeas corpus, a revisão da segunda instância, eles também não falam que tudo isso daí é um ataque frontal à Constituição Nacional. ficou ficou tudo por ficou todo o dito pelo não dito. Obrigado. Obrigado.